Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, mais uma vez no Brasil, New Life, estou juntamente de minha namorada lindona, fala aí meu amor Oi, minha namorada lindona Então pessoal, hoje ela não está junto comigo aqui no servidor, só está comigo pelo Skype, isso porque ela está renderizando o vídeo especial de 20 mil patriarcas Mas esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, antes de tudo quero agradecer a ela por estar cuidando da edição do vídeo, muito obrigado meu amor Eu que agradeço, desculpa a demora, que meu PC desliga, está um inferno isso aqui Ora, não tem problema Então vamos lá pessoal, a gente está gravando esse vídeo aqui só para convidar vocês para uma festa que a gente vai fazer, está em comemoração ao nosso casório Essa aqui é a nossa mansão que a gente ganhou como presente de casamento E esse listo aqui, que é um carrinho também que eu ganhei dos admins, foi também um presente de casamento que eles nos deram né amor Isso aí Então, eu vou mostrar aqui a localização da nossa casa, depois eu mostro o interior dela É aqui a localização, bem na parte de cima de Las Venturas A festa vai ser nessa sexta-feira, dia 8, acho que lá por umas 6, 7 horas da tarde né amor Isso aí Para não ficar muito tarde Hã? Um dia antes do nosso aniversário de namoro, ó Um dia antes pessoal do nosso aniversário de namoro de um ano Na vida é real Na vida é real, claro Claro né É, eu sou muito tosco Então é isso daí pessoal, essa aqui é a nossa casinha Vocês vão conhecer ela melhor aí na festa, tá? Estão todos convidados A gente espera aí a presença de todos Porque a gente vai gravar um vídeo também bem legal aqui, durante a festa Então é isso daí Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram já sabem, deixa aquele joinha Favorito também para ajudar na divulgação do canal E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal E é isso daí então Valeu Obrigado aí minha engenha pela participação mais uma vez Eu que agradeço e eu quero dizer que você não é tosco não Hã? Eu te amo meu amor É isso daí então pessoal Um grande abraço Até mais e... Fomos! Fomos!